Boa noite galera, hoje é a sétima novena, viu? A penúltima novena de São José, amanhã é a última e sábado é a procissão aqui Olha o professor aí, o professor Dudu Cremozinho aprendeu tudo aqui com este grande professor aqui, os alunos dele aí É show papai, tamo junto e misturado Daqui um dia o mamãe dá uma aula pra vocês aqui na praça, tira um dia, viu? Vai ensinar essa garotada aqui, é show, é Só depois da grande luta aguardada Final É show papai, aqui ó, sétima novena na igreja de São José A penúltima novena aqui ó, é show, amanhã é a última e sábado é a procissão Sábado é a procissão de São José, bairro do Lá Oficial, é show papai, tamo junto e misturado aqui ó Sucesso, vai já começar a penúltima novena aqui ó, no bairro do Cruzeiro Tem sim, é show papai, tamo junto e misturado, valeu galerinha Barrigudo lá fazendo mais uma cobertura aqui ó, sucesso, é show papai, cuida